Salve meus peixes, tudo bem com vocês? Bom galerinha, hoje eu vim tá trazendo pra vocês aí a segunda parte de como jogar, não, como virar e jogar de orca. Então galerinha, já vai se inscrevendo aí pra não perder as notificações de vídeos futuros que eu vou trazer pra vocês gameplays, dicas de tipos e muito mais. Então já se inscreve aí, deixa seu like também pra tá ajudando o YouTube a mostrar que eu tô voltando e pra poder ele recomendar meu vídeo pra mais pessoas e pra eu ficar motivado a postar vídeos, galerinha. E comente aí também, deixa uma sugestão de que tipo de vídeo você quer que eu traga, se quer que eu traga mais dicas de título, gameplay de outros jogos. E é isso, bora pro vídeo então, bora. Bom galerinha, eu vou tá aqui virando um piranha. Bora lá. Bom galera, primeiro eu vou tá mostrando pra vocês como virar orca, beleza? Eu virei o piranha, mas já vou virar um tia aqui pra ir pro, pro ártico. Cê sabe né, o ártico é o melhor lugar pra upar. Se você for upar no pântano, no oceano, cê pode morrer muito. Então bora lá. Tem muita gente que não sabe como virar orca, como que ela funciona, mas eu vou tá te explicando tudinho, então, só bora. Vamos aqui pro ártico. Comendo as bolinhas. Aqui eu não acho que tem muita bolinha, é muito fácil de upar. Vira a raia. Morupano aqui, comendo bolinha. Bom galera, a orca é muito boa. É, ela pode viver no ártico, ela pode viver no oceano, ela pode viver ali naquela partezinha do pântano no começo. Ela não vive na pressão e nem no pântano, mas fora isso ela vive em quase todos os lugares. Esse peixinho aqui também é bom, isso dá bastante SP. Tem que ter cuidado, é que não acho que só tem mais a tia é baixo mesmo. Bora aqui comendo. Aí ó. Bom galera, aqui quando cê chegar aqui no tia, vai evoluir no tia 8 aqui que entra. Ó, pra virar orca cê vai escolher esse daqui ó, peraí. Deixa eu só sair aqui do ártico porque é que ele não vive, tá vendo? Os bichos que tá verde ali em cima é os que vivem no ártico. Os que ficam meio que transparentes, eles não vivem. Então bora sair daqui e ir lá pro oceano. Tamo chegando? Pronto. Bom galera, chegando aqui... Olha aí, boa. Chegando aqui no oceano, a gente vai virar marri-marri. Que pra virar orca cê tem que virar primeiro marri-marri. Então bora nessa. Tomando aqui bolinha, dando dash. Uma dica pra vocês ó, só sai no dash igual doido nas bolinhas aí ó, já upei. Agora cê vai virar golfinho. Aqui ó. Ó, a habilidade especial do golfinho é que assim, a cada pulo que você der fora da superfície ele ganha mais velocidade. É, eu não sei qual é o máximo de velocidade que ele fica, mas aparece ali ó. Tá vendo não? Fica 99. Então ficasse 99 porque já tá no máximo. Isso, tipo assim, aumenta o seu dano. É, quer ver ó. Mas aumenta o dano. Aumenta o dano um pouquinho, funciona melhor mais pra tieres baixos que fugem. Tipo, sai dando um dash pra fugir. Também às vezes é bom pra você matar um tier 10, que tá com pouca vida, correndo. Vamos aqui com menos bolinha. Não tem segredo galera. Comer aqui o passo ao virar orca. Com menos bolinha. Cuidado aqui. Tem que ter cuidado aqui ó, que aqui é onde é o abissal, que tem pressão. Tem que ter cuidado nesses lugares, porque aqui geralmente fica lula gigante, fica slipper. Esses bichos de abissal. Bom galera, eu ponho aqui. Agora não tem segredo né galera. Vou virar orca. A orca é essa aqui ó, da esquerda. Aí, orca. Bom galera, como vocês podem ver, a orca tem 900 de vida. Ela dá 160 de dano normal, só batendo assim. No dash ela dá 200 de dano. Ela tem 3 impulsos. Você pode tanto dar impulso normal, quanto você pode agarrar assim ó. Você segura a barrinha verde. Dependendo de onde você estiver jogando, você segura aqui no celular. Você segura aqui, ele botou no canto ele ó, escrito bucho. Ele vai carregar ali, tá vendo ó. Ficou verde. Aí. O tempo de carregar é 35 segundos. Vai ficar verde a barrinha. É, e se não for no computador, é só você segurar o botão esquerdo do mouse normal. Segura, ele vai carregar também. Bom, agora para informações gerais da orca. Bom. Ela tem 1 minuto de oxigênio. O que significa que ela fica embaixo aqui ó, da água. 1 minuto. Você pode ver ali a barrinha de oxigênio, abaixando. É. E para poder recuperar a barrinha de oxigênio, é só vir aqui ó. Respirar na superfície e respirar. Simples. Enfim, ela tem 5 segundos de pressão. Ó, quando a orca vai para o abissão ó. Ela tem 5 segundos de pressão. Você tá vendo a barrinha abaixando a pressão. Ele vai avisar e você vai começar a tomar dano. Bom. Ela tem 10 segundos de salinidade. Quero te mostrar para vocês. Vamos lá no pântano. Bom galerinha, eu cheguei aqui na parte do pântano. Vou estar mostrando para vocês. O tempo de salinidade dela. Ó, tá vendo aqui ó galera. Chegando nessa partezinha que você vê que tem essa alga, essa planta aqui. É a divisão do mapa. Aí você passando daqui ó. Você vai ter um tempo ali ó. De salinidade. Ela tem 10 segundos de salinidade. Depois disso você vai começar a tomar dano. Aí ó. Comecei a tomar dano. Bom galerinha. Propótamo. E tubarão baleia. Esses são todos animais que ela não consegue agarrar. Então. Se vier esses bichos. Corra. Foge. Principalmente a cachalote que ela deixa lento. E você tomar cuidado que esses animais você não consegue agarrar. Você só consegue dar danos nele. Com dash normal. Bom galerinha. Dito isso. Agora bora para as mecânicas da orca. Primeira coisa. Deixa eu ver se eu acho que a gente é baixa aqui. Bom galera. Como vocês podem ver. Tem um marinho aqui ó. Vou agarrar ele. Tá vendo ó. O tempo de agarrar. Nossa. Opa. O tempo de agarrar pode depender do tié do bicho. Por exemplo. Se é o tié 10. Ele vai ter um certo tempo. Esse tempo tende a baixar. Por exemplo. Tá vendo ó. Tié 10. Ele tem um certo tempo até ele soltar. Que é o que você pode conseguir agarrar. Aí o. Opa. Peraí. Peraí. Como vocês podem ver ó. Eu agarrei ele. E o tempo de agarrar. Ele segurifica um tempo segurando. Tá vendo ó. Esse tempo galera. Ele pode. Ele tende a diminuir conforme o tié. Por exemplo. O tié 10 tem um certo tempo. Aí o tié 9 tem um certo tempo. E esse tempo. É. Tende a diminuir. Por exemplo. Se você agarrar um tié. 3. Que é o. Que você pode conseguir agarrar. Ele vai ser bem menos do que o tié 10. Bom galerinha. Dito isso. Agora eu vou estar dando uma dica pra vocês. De como jogar de orca. E algumas mecânicas dela também. Vou estar mostrando aqui pra vocês. A mecânica da orca. E como jogar com ela. Então vocês sabem. Dá pra agarrar. Dá pra vocês jogar assim ó. Olha só isso. Opa. O que vocês vão fazer galera. Vocês vão segurar a barrinha. Fica verde. Vai soltar. E vai agarrar o bicho. Aí você vai clicar duas vezes. Rapidão galera. Como vocês podem ver aqui agora. Eu não consigo agarrar. Tchere 10. Tá vendo ó. Tchere 10. Eu não consigo agarrar. Tá vendo ó. Eu posso dar 10 a vontade. Eu não consigo agarrar aí. Ou seja. Animais como cachalote. Baleia. Baleia jubarte. Tubarão. Baleia e básico. Não dá pra agarrar. Ok. Tanto isso. Bora pra próxima dica. Bom galerinha. Outra dica que eu vou estar aqui dando pra vocês. Galerinha. É que se vocês verem aqui no menu da loja. E vir nas skins da orca. É vocês estarem comprando essa skin preta aqui da orca galera. Por que? Porque ela te dá várias vantagens. Como por exemplo. Ela te permite você viver no abissal. Ela diminui o tamanho da skin 0.1x. Acho que é 0.1x. Não sei como funciona. Mas ela diminui a sua skin. E também porque. Ela te permite continuar vivendo o oceano. E ela te dá vontade de você poder viver no abissal. Só que essa skin tem um grande porém galera. Ela não vai te permitir mais viver no ártico. Como vocês sabem. Dá pra gente viver no ártico. Sem a skin com uma orca normal. Só que essa skin aqui. Ela não permite você viver no ártico. E permite você viver no abissal. Só que mesmo assim. É uma grande vantagem. Você poder viver no abissal com essa skin. E como vocês sabem. No deep tem muito bicho abissal. Como por exemplo. Lula gigante. Eles podem acabar puxando você pro abissal. Ou te dar dano de pressão. Você com a skin não. Você não vai tomar dano de pressão. E vai poder matar lula gigante. Só que você não vai mais ser possibilitado. A morar. A viver no ártico. Só que você pode continuar vivendo. Aqui no abissal do ártico. Ó. Vou botar o pano aqui pra vocês galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Então já galera. Como vocês podem ver galera. Já upei aqui. E como vocês podem ver. Já tô com a skin preta galera. E eu vou estar demonstrando aqui pra vocês. Na prática como ela funciona. Como vocês podem ver. Eu já tô aqui no abissal. E eu não tô tomando dano. Como eu estaria tomando. Se eu tivesse sem skin da orca. Ó. Tô aqui vivendo o ártico de boa. E não tomo dano. Mais dano de pressão. E essa é a maior vantagem dessa skin preta galera. Você pode viver no abissal. Você pode matar. Os bichos abissal. Pode matar lula gigante. Você pode caçar. Os bichos abissais em si. Então a vantagem dessa skin preta galera. É que ela pode viver no abissal do ártico. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Tô no ártico. Vocês podem ver. E eu consigo viver aqui no abissal dela. Do ártico. Ó. Não tô tomando dano de pressão de nada. Só que. Esse skin ela tem um grande problema. Ela não consegue viver no ártico. Ó. Vocês vêem. Eu vim aqui pro ártico. E aparece uma barrinha de temperatura. E eu começo a tomar dano. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A barrinha ali vai chegar a zero. E eu vou começar a tomar dano. Bom. Essa barrinha tem 15 segundos. Ou seja. Leva 15 segundos pra barrinha acabar. E eu começar a tomar dano. Mas aqui vai uma dica de ouro galera. Se vocês quiserem entrar no ártico. Mesmo assim pra vocês que quiser explorar. Vocês podem vir aqui ó. Vocês podem ver como isso é. Começou a barrinha a cair ali ó. Vocês vêm aqui ó. E como essas bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vulcânicas. Vocês que comem essas bolinhas vulcânicas aqui galera. Eu vou recuperar sua temperatura. E você pode. Explorar o abissal. O ártico a vontade. Uma bolinha vermelha. E você vai recuperando. Na bolinha vulcânica. Ela vai começar a recuperar sua temperatura. E vocês podem explorar à vontade o abissal. E vocês podem viver no abissal. Ou seja. Vocês podem explorar à vontade o abissal. Com essa skin. E tomar cuidado né. Com bichos abissalais. Lidas gigantes. Ébola colossal. Glinguado. Sleeper. E você vai poder. Caçar esses bichos. Em vez deles. Caçarem você. Essa é a maior vantagem dessa skin. Bom galera. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que vocês tenham aprendido. A como virar e jogar de orca. Como que funcionam as mecânicas. Bom galera. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam aí. Ative as notificações. Para vocês não perderem. Notificações de vídeos futuros. Que eu vou estar trazendo. Vou estar trazendo aí. Um ganho completo. De como jogar de orca. Do zero. Do Nubel Pro. Então já se inscreve aí. E deixe o seu comentário aí. Deixe a sua sugestão. Que eu posso estar trazendo aqui para o canal. Opinião aí. Comente uma sugestão de vídeo. Que eu posso estar trazendo aqui para o canal. E deixe o seu like aí. Também para fortalecer o canal. Para fortalecer o vídeo. Para o YouTube poder recomendar para mais gente. Para mais gente. Para poder aprender a jogar de orca. Bom. Vou ficando por aqui galera. Valeu. Fui.